Equipe derretimos Moisés Moura Equipe derretimos Equipe derretimos Muito mais que uma equipe Uma família Equipe derretimos Especial no rolê P.J. Moisés Moura Equipe derretimos Xancherê, Santa Catarina Safadinha Já fudei, mas só se for com a amiguinha Me brotar no meu putão nas casinhas Já se for de um maladão Maladão Toda safadinha Já fudei, mas só se for com a amiguinha